Nesta quarta-feira, segundo o delegado Carlos Eduardo Silva de Assis, no final do mês de outubro, policiais receberam um inquérito policial sobre um caso onde um idoso de 76 anos havia praticado estupro de vulnerável contra a neta, à época com 13 anos. Iniciada as investigações, constatou-se a veracidade da informação, bem como os abusos que ocorreram em outras ocasiões, acarretando inclusive o nascimento de uma criança em decorrência da violência sexual. A polícia suspeita que essa criança, que atualmente está com cinco meses, seja filha dele. O delegado Assis ainda ressaltou que ao tomar conhecimento da investigação, o acusado fugiu para Itaqui, na fronteira, no interior do estado, a fim de evitar a sua prisão. Diante da situação, foi pedida a prisão preventiva do idoso, que foi deferida pela justiça na última sexta-feira, dia 11 de novembro, e cumprida nesta quarta-feira, dia 16, pelos policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha e com o apoio dos agentes da Delegacia de Itaqui. Após o registro da ocorrência policial, o preso foi encaminhado ao presídio estadual de Itaqui. Ainda, segundo o delegado, logo após chegar na sua cela, no presídio, o idoso tentou tirar a sua vida. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico e não resistiu, então, aos ferimentos, segundo as informações. Bom, esse é o destaque. A avó é preso após estuprar e engravidar neta de 13 anos em Cachoeirinha. Conforme a polícia, ao tomar conhecimento da investigação, o acusado fugiu para Itaqui, no interior do estado, a fim de evitar a sua prisão. Agora, 23 horas, 21 minutos, na Rádio Pampa. Rádio Pampa.